Música Então, estamos aqui com uma outra futuro campeão aqui, local da Joaquina, aprendeu a surfar na minha escolinha de surf, Wallace Vasco. E aí Wallace, o que você está achando desse campeonato? Ah, estou achando muito legal ver os profissionais surfando, ver a bateria do Gabriel Mendina e estar passando agora. Estou muito feliz em ver. E você está aprendendo muito? Você tem visto manobras diferentes? Está aprendendo com esses caras que estão surfando aqui? Ah, estou. Estou bastante. Eu me inspiro muito vendo eles mandando os aéreos. E é isso. Estou treinando e quero mandar igualzinho eles. E qual é a manobra que você tem treinado ultimamente? Aéreo. Aéreo. É. E uns tubos. Estou tirando uns tubos. Estou treinando cada vez mais que eu entro na água, eu tento mandar mais manobras novas. E aéreo, um monte de coisa. Ok, Wallace. E me diz uma coisa. Estar olhando para esses surfistas todos, que são o futuro mesmo, agora o futuro próximo, né? Da nova geração que vai ser provavelmente os novos surfistas do CT, né? Isso daí te influencia? Tem algum surfista que você olha e você sonha ser igual a ele? Ah, sim. O Gabriel Medina é moçanhas, faz igualzinho a ele. Isso aí. Wallace Vasco, futuro aqui da Joaquina. Música 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 Música